Você, tipo, desde os 15 anos, quando foi que, tipo, bateu a sua primeira música, assim, que você falou, caralho, vai virar essa parada? Ah, não, quando bateu a minha primeira música, foi, tipo, tem três anos só que eu tô estourada. Bateu a minha primeira música agora, essa Empurra Empurra, em 2019, porque antes, fi, ninguém queria dar atenção, eu tive que me virar sozinha. Eu lembro que você foi pra GR6, tanto é que tem a, no perfume de bandido, é você que faz a voz, né, da Mira? Isso, a 1 e 2, sou eu. Ah, foi, mano, é Drica, pai. É, mas... Aí, mas aí você ficou lá e não virou? Ah, fiquei lá, ninguém sabia trabalhar, a mulher, ninguém dava atenção, tá ligado? E na época, o gás mesmo de fã feminina, era pra meninas, tipo, Mirella, assim, sabe? Então, quem ia olhar pra mim? Pelo amor de Deus, né, ninguém. Daí, me tiraram da GR6, eu entrei numa depressãozinha, tá ligado, normal, porque, tipo, caralho, eu tava na número 1, vamos dizer assim. E me tiraram, eu fiquei me achando ruim. Não sirvo, né? Isso, não sirvo, mas aí, graças a Deus, eu não perdi a força de vontade nem a fé do meu trampo. Aí, sozinha, eu fiz virar, junto com o TH, tá ligado? Da ritmo dos fluxos. Caralho, infeliz. Tá ligado? Assim, mano. E você já conhecia ele de uma cota? O TH? Não, eu fiquei mandando várias acapelas pra vários DJs, minha vida era essa. Ganhar 70 conto no dia, não ter nem como comprar um chinelo. Papo reto, na época que eu estourei, empurra, empurra, cuzão. Eu não conseguia comprar uma Havaiana porque era 38 reais. E eu ganhava 70 conto. Aí, dos 70 conto, eu tirava passagem de ida, de volta o almoço e a janta. Sobrava o quê? Nossa. Não tinha como, né, véi? Só sobrava o do baseadinho mesmo. Pra poder dar uma relaxada na mente perante a situação. No dia seguinte, meu fita. Mas, tipo, mano, nessa época você tava trabalhando do quê? Eu sei concentrar celular, tá ligado? Aí, fora. Fazer assistência técnica. Fazer esse corre. Aí, parça, mal mobel, né? Aí, só sobrava o do baseadinho pra fumar, pra desestressar perante a situação que eu tava. Mas, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que lá na rua onde eu morava tinha um moleque que produzia. Tinha um estúdiozinho, tá ligado? Me fortaleceu grandão. Deixava só de eu ir lá só pra gravar uma voz, pra enviar pro DJ. Aí, foi nessa. Eu enviei, enviei, enviei todas as capelas. Aí, vem pro DF, ele pegou e mandou, ó, passa seu átice aí, eu vou dar uma atenção pra você. Vou soltar lá no Ritmo dos Fluxos, você canta bem. Eu nem acreditei, né? Porque no Ritmo dos Fluxos é um canal, pá. Tava tudo, o que saia no Ritmo dos Fluxos é que tava estourado, né? É, estourado, entendeu? E eu nem sabia como ia ter contato. Eu nem conhecia o TH, eu nem sabia. Entendeu? Então, aí ele falou, ah, vou lançar lá. E eu, tipo, ah, pelo amor de Deus, né? Duvido. Até que ele lançou mesmo, os cara gostou, agradou, os cara escutou. Já era empurra e empurra? É, empurra e empurra. Já na mesma produção? Mesma produção, só que na versão putaria, depois que eu vi com o clipe. Aí, quando lançou, num dia assim, eu fiquei feliz, divulguei um pouco lá nas minhas redes sociais. Fiquei feliz, eu dormi. No outro dia acordemos que eu tava com 100 mil visualizações e um monte de gente, tipo, já em cima, tipo... Caralho, ninguém que me dava atenção. Até uns caras mesmo que desmereceu, tipo, vindo atrás, tá ligado? E eu pique, como? Não vou dar atenção pra ninguém. Pô, isso é um dia após o outro, já. É, agora vocês estão se fuder. Eu dei atenção pra quem? Pro TH, tá ligado? Porque foi o único que, tipo, assim, viu que o bagulho bateu. Ele que soltou no canal dele, veio, me chamou. Ou não some não, já, Rara. Não esqueça até hoje, tá ligado? Me fortaleceu. Muito, muito, muito ainda fortalece. E... E... Entendeu? Então... Então... Obrigado.